É uma progressão fenomenal, né? Vamos lá, eu vou mexer nos sentimentos agora. O Yates é um cara que gosta de mulheres bonitas, tá? Gosta, já comem bastante nas reboadas. Não, vejo eles só, né? O Yates gosta de mulheres bonitas. Inclusive, a gente tava comentando... Inclusive, outro dia ele me mandou uma DM, não sei nem se eu posso falar, né? Elogiando, porque veio uma colega nossa aqui no podcast, né? Eu conheço. Ah, você não tava no dia. Ah, já sei o que tá acontecendo. Mas ele fez um belo, ele falou... Meu Deus do céu, sonho da minha vida. Eu falei, inclusive eu sonho de metade das pessoas que fazem... É o sonho da vida de metade das pessoas que fazem esse podcast. Como diria me seguir, né? Sonhar, nunca desistir. A galera já deve estar sabendo. Mas ela é da minha cidade, inclusive. É uma brother minha, acho que não tem problema nenhum de eu falar. Ela tem um irmão que eu conheci esses dias? Ela tem um irmão, Julieta? Ah, Julieta que você tá falando? É. Ah, não, tô pensando... Ah, da sua cidade? Claro. Ah, pensei que fosse Londrina, tô pensando que é a Carolzinha, mano. Ah, não, a Carolzinha... Não, pô. Você falou que não tava, tal? Mas você tava no dia da Julieta, era claro? Eu não tava. Entendeu? Viu? Não tava. Não, a Julieta... Não, mas eu tinha visto essa mina aí, na real, foi naquele negócio que o Muka foi... Muka LOL. Que o Muka LOL... Que eu fiz gol... Mano, que pelo amor de Deus, era um evento... Se ele não te pagou, não pegou o dinheiro que ele ganhou daquilo ali e te deu... Brincadeira. Cara, eu assisti... Eu assisti o evento e falei assim, cara... É o Tinder dos Cria. O que é isso aqui? É um evento do Muka, que o Muka é tipo o coadjuvante e o Muka original é o protagonista. É literal... Não, ele foi a smurf do Muka lá mesmo. Ele foi a smurf... O maluco roubou o evento. Chegou... Eu assisti na live e falei assim... Cara, o Muka é muito esquisito, cara. Habilidades sociais zero. Mas ele mesmo falou... O Muka LOL mesmo pegou e falou, mano, que tipo... O diretor começava a falar com ele na orelha e ele travava. Daí tava de costas pra câmera, daí o Muka ia lá e... O Muka... Sem ser o smurf, ia lá e colocava ele de frente, ó. Fala pra aquela câmera ali. Sabe como isso aí rolou, velho? Foi o seguinte... Eu ia ter lá o Tinder dos Crias... Eu não conhecia o Muka LOL pessoalmente ainda, só tinha trocado ideia com ele. E aí, Tinder dos Crias, eu falei... Pô, isso aí é uma porra de uma cópia do Cantar dos Enfadonhas. Assim, cópia não. É... Simbolizando. Isso, eu fui encher o saco. Smurf tudo. O cara smurf tudo, até nos quadros. Então, aí a Nimo comentou isso daí e ele comentou. Aí eu fui lá no comentário dos dois no Twitter e falei assim... Caramba, mano, já roubou meu cartos. Né? Já roubou meu nick. Quer roubar meu quadro agora também, irmão? Mandei assim... Caraca! Aí a galera rachou. Vou te passar a senha do meu canal. Foda-se. 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 Vamos acertar o contato. Já fuga com meu canal também. Foda-se. É, foda-se. Então, vamos aposentar o velho. Quer vir aqui apresentar o podcast? Vem pra cá. Aí, cara... A Nimo rachou ele também. Daí os caras falaram... É, vem, cola aí então, Muka. Aí eu topei. Eu ia estar em São Paulo. Eu peguei e falei assim... Demorou, vou colar então. E aí, mano, os caras fizeram o convite e tal. Eu fui. E beleza, eu não sabia quem ia ser. Eu não conhecia as meninas ainda. Foi a Clara, a Julieta e mais uma menina. Esqueci o nome. É, eu não... O resto do rapaziada não me recorre. E aí, mano, só os doidos, né? E eu cheguei lá e os caras falaram... Ó, Muka é o seguinte. Falaram pra mim, ó. Dos cria. Muka lá o envolvido, eu já sabia que... Aí os caras falaram assim pra mim. Os caras da Nimos, o organizador. Muka é o seguinte. Assim, o Muka lá não tem tanta experiência em palco. Zero. Talvez. O cara tava de costas toda hora. Fazendo live de costas, velho. Talvez ele vai ficar meio perdido. Aí, nessas horas, você dá uma orientada. Eu falei, não, beleza. Daí eu falei, tá, que hora eu subo? Mas ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia... Não, numa zona. Um cara só lá da Nimo que sabia o que ia acontecer. Mas era tanta gente pra explicar que... Virou uma zona. Aí eu não sabia a hora que ia entrar ou não. E aí, o Muka... Falaram três vezes o que ia acontecer pra ele. Um pomo calom. Na terceira ele foi... Na terceira vez que acabou, ele... Entendeu? Entendeu? Então a gente vai começar em cinco minutos, tá? Ele... Tá bom. Pô, é... O que eu falo lá mesmo? Mano. A hora que ele mandou essa... Os caras desistiram. A hora que ele mandou essa, eu falei... Ah, mano. Foda-se. É a cara deles. Foda-se, tá ligado? Foda-se, tá ligado?